O que vocês acham? Ah, até que enfim, você mudou de uniforme. Não, eu não mudei. Ai, que bom, porque o seu antigo uniforme era ridículo. É, a gente não quis dizer, mas seu antigo uniforme? Que brega. Não entenderam. Adorei essa voz nova. A sua voz antiga era dose pra leão. Titãs, atacar! Me escutem! Façam o que eu digo enquanto a minha voz estridente fere seus ouvidos! Ai! Eu não vou trocar de uniforme! Eu vou fingir ser um vilão chamado Redex pra me infiltrar na torre do Quinteto. Redex? Uh, legal! Vai manter esse nome, né? Bem melhor do que Robin. Nada disso é permanente! Por que acha que eles vão te deixar entrar no Quinteto? Quando eu pegar seu maior e mais cruel membro, eles vão implorar. Esta missão é jogo rápido. Vapte Vupte! Ai! Esta estação de combate será a perfeita combinação entre conforto e perigo mortal. Entra! Eu sou o Redex. Quero entrar pro Quinteto. A gente não aceita novos recrutas assim. O quê? Acha que eu não dou conta do recado? Tá dentro. Você se acha um cara durão? Alguém precisa detê-lo! Ele vai machucar o mamute! O que foi, cara durão? Não é tão grande e mal, não é? Opa, opa! Você tá dentro! Desculpa! Ah! Desculpa! Nós estamos trabalhando em algumas melhorias, mas pode ficar à vontade. Ele é mau. Pedi desculpa. Desculpa. Exatamente como eu disse. Vapte Vupte. Vupte. Redex! Quer comer pizza? Desde que não seja pra entregar? Ok. Em dois minutos a torre terá ido pelos ares. Nós temos forno a lenha Forno a lenha? Dá licença Vamos comer?